Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Mais uma vitória em Copas, Martin Varini invicto tanto na Copa do Brasil quanto na Copa Sul-Americana, o Atlético entre os oito melhores clubes tanto da Copa do Brasil quanto da Copa Sul-Americana, então acho que nesse aspecto da temporada dá pra dizer que o Atlético tem motivos tanto pra comemorar o bom desempenho quanto pra acreditar que vai que é possível alguma coisa muito legal pra história do clube acontecer nas próximas fases, o Atlético vai ter confronto difícil contra o Vasco, o Atlético vai ter confronto difícil contra o Racing, mas eu acho que é impossível duvidar do Atlético em Copas. Mas a gente não tá aqui pra debater se é possível ou se não é possível o Atlético chegar mais longe nessas competições de mata-mata. A gente tá aqui pra debater especificamente em relação à estratégia do Atlético pra quem sabe aí sim poder chegar mais longe nas Copas, pra quem sabe aí sim poder alcançar um tão sonhado título no ano do Centenar. O Atlético de Martin Varini, eu acho que dá pra dividir em dois. Um Atlético que em muitos momentos tenta ter a bola, o Atlético que em muitos momentos tenta ter controle do jogo, um Atlético que em muitos momentos tenta ser protagonista, e um Atlético que em outros momentos, baixas linhas, mais compacto defensivamente, sai rápido pra contra-ataques, tem alternativa de transições, e consegue fazer com que um pouco daquele jogo que a gente falou de posse, seja visto também nessas transições com boas conexões entre os nossos jogadores. Mas a ideia, depois da boa atuação contra o Bragantino, e agora depois do jogo que teve todo o contexto heróico contra o Belgrano, é que o Atlético é um time de contra-ataque, que o Atlético é um time que tem que jogar em transição, que o Atlético é um time que tem que jogar de forma reativa. Eu vou comentar o que eu acho sobre essa ideia, mas antes vou pedir o like, vou pedir pra você se inscrever no canal, e lembrando que aqui do lado, calma, calma, não é pra cá, é pra cá, ah garoto, aqui do lado tem o código da KTO que te dá 20% de bônus, você se inscrever no KTO, você me ajuda, você se ajuda, você ajuda todo mundo, dá uma moral, se você joga em outra casa, confia que a KTO, ela vai te oferecer segurança nos saques, ela vai te oferecer os melhores mercados, tá saindo o bet do bueiro aí, acho que ninguém quer botar o suado dinheirinho, com responsabilidade em qualquer casa de aposta, KTO, te garanto que é uma casa que vai te oferecer as melhores condições, caso tenha algum problema, pode vir falar comigo, beleza rapaziada? Vamos lá, tentar entender o porquê, primeiro, dessa ideia que o Atlético tem que ser um time reativo. Eu acho que pro torcedor, passa muito pela defesa, eu acho que o torcedor, ele entende que o melhor desempenho defensivo do Atlético, é quando o Atlético não se expõe tanto jogando em linha alta, e quando o Atlético consegue jogar mais compacto, com duas linhas de quatro, dois jogadores à frente, ali fazendo uma pressão um pouco maior. E eu acho que o torcedor que entende esse cenário, ele tá corretíssimo. O Atlético, quando tenta ter a bola, quando ocupa mais o campo adversário, ele realmente fica mais exposto. E quando ele tá em bloco baixo, ele realmente fica mais protegido. Só que, não é uma matemática exata. Não é uma matemática exata. Isso não significa que, jogando de maneira mais reativa, o Atlético vai ter a melhor defesa do mundo. Eu concordo que o Atlético é um time que dificilmente toma gols quando está estruturado. O Atlético é um time que sofre muito mais em transição. Beleza? Eu acho que é um argumento válido pra gente optar por um jogo mais reativo, pra gente optar por um bloco baixo em mais momentos da partida. Mas eu acho que esse não pode ser o único argumento pró um time de contra-ataque. Existe outro argumento muito forte pró o Atlético ser um time de contra-ataque. Que é dar protagonismo a dois jogadores que são muito importantes. Dar protagonismo pra Canobi e Coelho vem sendo quase que garantia de um Atlético que chega ao adversário de um Atlético, que cria de um Atlético, que mesmo numa estratégia reativa consegue ter uma alternativa de ataque muito sólida porque a fase dos dois realmente é muito boa. Gol do Canobi em transição contra o Inter. Gol do Canobi em transição com a assistência do Coelho contra o Bragantino. Coelho participando de gol em transição contra o Bragantino também. No jogo de ontem, gol do Diório com participação do Canobi em transição. Então se a gente quiser apostar nesse modelo de jogo, eu acho que a gente tem dois jogadores muito confiáveis pra potencializar. E ainda tem o Julimar. Beleza? Agora vamos entender um contraponto pro Atlético ser o time que tem mais a bola, pro Atlético ser o time que propõe mais jogo. O Atlético é uma equipe que já sentiu na pele como é ruim não ter alternativa de você fazer esse ataque contra a defesa. O Atlético já sentiu na pele como é ruim você não ter alternativa pra encarar um bloco baixo. Os maiores vexames da temporada aconteceram porque o Atlético era um time reativo competente, mas na hora de propor jogo, na hora de ocupar o campo adversário, ele sofria. E foi assim que perdeu pra Danúbio, foi assim que perdeu pro Ipiranga, foi assim que perdeu também pro Esportivo Ameliano. Ah, Thiago, mas o time melhorou e perdeu pro Juventude? Acho que a derrota no Juventude tá muito na conta da falha do segundo gol. Porque se você pega os jogos contra Danúbio, se você pega os jogos contra o Ameliano, dá pra ver como o Atlético se sente muito mais confortável com a bola. Dá pra ver como o Atlético se sente muito mais pronto pra atacar uma defesa em bloco baixo. Jogadores se conectando, jogadores explorando entre linhas, explorando o lado do campo. O Atlético hoje tem repertório suficiente pra pegar um time que vem jogar fechado na baixada e fazer esse time sofrer como foi contra o Belgrano no primeiro jogo. Um Belgrano fechado, com uma linha de cinco. O Atlético tentou de uma maneira, tentou de outra, tentou de outra, até encontrar os cruzamentos do Esquivel como uma opção pra furar a defesa dos caras. Então é importante você saber jogar contra um bloco baixo. Porque vai chegar o momento que o seu time vai ser o melhor time da partida e vai ter, invariavelmente, essa responsabilidade de criar contra uma defesa mais fechada. Então acho que a gente não pode abrir mão da ideia de ter a bola, de se sentir confortável com a bola. Até porque muito desse jogo em transição que vem funcionando tem a ver com o fato do Varini ter feito o time se sentir mais confortável com a bola. Tem muito a ver com o fato do Varini ter feito o time se sentir mais pronto pra construir com o bola. Porque os gols eles surgem de conexões rápidas. Os gols não é um bago pra frente como foi o do Maestrani. A maioria dos gols em transição são os jogadores do Atlético se conectando até chegar numa condição de finalizar. Eu acho que isso é muito importante pra gente levar em consideração. E outro fato. Eu acho muito importante o Atlético estar preparado pros mais diferentes cenários. Ter a capacidade de se adaptar ter a capacidade de se encaixar em jogos diferentes é o que faz um grande time. Eu entendo a preocupação que existe hoje em relação à defesa do Atlético principalmente em transição defensiva. Mas pra mim a gente precisa encarar o problema ao invés de botar o problema debaixo do tapete. O Atlético tem um problema em transição defensiva que o Varini trabalhe que os jogadores trabalhem e consigam consertar esse problema. Que os jogadores consigam arrumar essa questão que é uma ferida que tá aberta no Atlético. Eu não tenho dúvida disso. Mas é uma ferida que assim como o problema ofensivo parecia um problema difícil de se consertar o problema defensivo também pode. Valeu pessoal? Deixa a opinião aqui. Você acha que a gente tem que ser mais propositivo? Você acha que a gente tem que ser mais reativo? Tô esperando o comentário de vocês. Forte abraço.